Uma pesquisa americana mostra o aumento no consumo de remédios psiquiátricos entre crianças e adolescentes. A reportagem é de Caroline Meira. De acordo com a pesquisa publicada no JAMA Open Network, aumentou em quase 10% a quantidade de jovens de 4 a 17 anos que tomam 3 ou mais remédios psiquiátricos por dia. Esse fenômeno é chamado pelos especialistas de polifarmácia. As medicações incluem antidepressivos, estabilizadores de humor, sedativos e medicamentos para TDAH e ansiedade. Profissionais da área da pediatria e da psiquiatria alertam que não há estudos sobre a combinação desses remédios e que, por isso, ainda não sabemos quais são os efeitos e riscos desses coquetéis no cérebro da criança, que ainda está em formação. O tratamento de transtornos mentais em menores deve ser abordado com cautela e cuidado, levando em consideração a faixa etária do paciente. A terapia é prioridade no tratamento da criança, antes de partir para o uso de medicamentos, como destaca a psiquiatra Tatiana Catarini. A gente sempre vai ponderar qual está sendo o prejuízo da doença na vida daquela criança, daquele adolescente. A medicação só vai entrar, em último caso, quando realmente o prejuízo estiver muito maior, for grande, a consequência for importante, e quando o tratamento não farmacológico já não está funcionando e não está sendo suficiente. É importante a gente lembrar que o medicamento é sempre uma segunda escolha no nosso tratamento. Sempre que a gente puder usar o tratamento não farmacológico, ele vai ser escolhido como a primeira escolha. Apesar do aumento do consumo desses medicamentos, a doutora Tatiana Catarini relata a insegurança que os pais têm com tratamento. Muitos pais acham que os medicamentos viciam. Então, eles vêm... Primeiro que eles demoram para procurar ajuda, justamente por essa preocupação. E ainda vem a questão de uma psiquiatria como algo que vem aí de um tabu, que o medicamento vai prejudicar muito. Então, eles demoram para chegar ao tratamento, demoram para buscar ajuda. A psiquiatra ainda destaca que a pandemia e as mudanças no estilo de vida aumentaram o número de casos. Os quadros de depressão, ansiedade, é o que a gente costuma ver bastante na adolescência. E isso vem aumentando depois da pandemia. O estilo de vida atual, a pandemia que gerou aí muitas consequências na saúde mental. Não só nas crianças e no adolescente, mas como um todo. Telas, o uso de telas excessivo, o uso de redes sociais excessivo, um aumento desse contato com a tecnologia. As autoridades entendem que a saúde mental se tornou uma questão que afeta toda a sociedade. Desde a produtividade aos índices de violência. A doutora Tatiane Catarini acredita que a busca pelo atendimento psiquiátrico na infância é a melhor forma de prevenir problemas futuros. Se você consegue fazer uma intervenção precoce, cuidar de uma criança, de um adolescente que já está ali com adoecimento mental, a gente consegue minimizar qualquer consequência nesse sentido ao longo da vida. Então eu acho que nesse ponto o trabalho do psiquiátrico da infância e adolescência é muito bonito. E aí eu acho que precisa, né? A sociedade precisa entender um pouco mais a nossa função. Porque, como eu falei, ainda existe muito tabu e ainda existe muito atraso na procura. Então a gente ainda fica um pouco de mão atada ali no que fazer, né? Se esses pacientes chegassem ainda mais cedo, talvez a gente conseguisse ajudar ainda mais. Quanto mais precoce o atendimento, melhor o futuro dessas crianças e adolescentes. Os principais problemas neurológicos indicados pela pesquisa são transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, psicose, TDAH e distúrbios de aprendizagem.